Muitos de vocês devem saber que, como qualquer outro jogo, Ace Combat sempre tem um conteúdo que acabou sendo cortado, modificado ou até mesmo escondido. Como por exemplo, o ADA-01A Adler em Ace Combat 5, que acabou sendo cortado do jogo final de quase última hora, mas acabou voltando em uma outra versão em Ace Combat Infinity, com a variante B, ou também com algumas skins que foram cortadas no mesmo jogo que eu acabei falando no meu vídeo do Ace Combat Infinity. Mas pouco se fala das coisas cortadas ou que ficaram escondidas dentro do disco ou até mesmo fora da versão japonesa do Ace Combat 3. E é isso que eu vou trazer aqui hoje, sobre todo esse conteúdo oculto que você pode encontrar nele. E acabaram sendo cortados na versão final, e ainda como você pode acessá-los. Inclusive eu queria dar uma agradecida ao Dragon Spike, o líder da Project Nemo, por ter me dado uma ajuda na parte do conteúdo escondido e como foi encontrado. E logo dizendo também aqui no início do vídeo, que eu vou deixar na descrição um link para vocês baixarem e pegarem tudo que eu for mencionando aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. A primeira coisa que eu vou comentar é até um pouquinho conhecida, já que é o YR900. Esse nome, logo dizendo, ele não é o nome oficial do caça, já que ele se trata de uma beta do XR900, que você encontra na versão japonesa e na americana na missão Geopélia, da rota General Resources. Diferente da versão final, ele é um pouco mais devagar, possui um som diferente dos motores, além deles serem mais separados e azuis. Não possui o efeito de Aeon que tem no X49 e na versão finalizada do XR900, além de equipar apenas a Vulcan ao invés daquele tiro de laser dele. Ele pode ser usado a partir de um código de GameShark que eu vou deixar na descrição. O segundo também, ele já é um pouco conhecido, se trata do Mission Code. O Mission Code é uma outra missão a qual você pode acessar apenas usando o GameShark na versão japonesa. Não se sabe exatamente o que ela seria, se seria apenas um teste ou coisa assim, mas toda vez que você acaba selecionando caça e começa, o jogo acaba crashando. E junto dessas missões escondidas dentro do disco da versão japonesa, nós temos a Game Show. Essa é um pouco mais longa e também tem algumas especulações e algumas coisas até que eu acabei confirmando com o Dragon. Pra quem não conhece, a Game Show é até agora a única missão jogável que foi removida dentro do disco. Ela não possui o final. Você consegue acessar ela usando também o próprio GameShark. Nessa missão você tem vários alvos para se destruir, como o F-16XA, R-101, entre outros. Segundo esse pitch, essa missão, ela é uma versão incompleta de uma missão chamada Special Missions. Essa Special Missions é uma missão que foi lançada em alguns discos com coletânea de demonstrações, como por exemplo, a Official US Playstation Magazine Demon Disc nº 30. Nela você controla o caça SU-37 e precisa ir batendo alguns caças e alvos terrestres inimigos, mas não possui música e nem o som de efeito do hunt, como Engage ou Buzai. Além de não possuir uma seleção de caças e nem de dificuldade, quando você aperta para começar o jogo, você já começa na Special Missions. A missão também não possui rank, e caso você chegue aos 4 minutos, uma contagem regressiva irá começar, se você zerar essa contagem, a missão falha. Inclusive, quando você entra, você percebe que não é a versão japonesa do jogo, a Special Missions, mas sim a versão que foi lançada no exterior, a americana ou a europeia. E também provavelmente o nome de Game Show se deve ao evento Tokyo Game Show de 1999, mas dentro da ISO do jogo existem dois arquivos de imagem que formam o logo da Tokyo Game Show. Inclusive, normalmente, quando você começa um save novo, com o nome Nemo, etc, e está com esse código da Game Show ativo, você pode acabar começando com um caça diferente. Mas caso você vá pela missão livre ou pelo seletor de missão, você só vai estar travado com o SU-43. Existem outros truques também que eu não lembro agora de você poder mudar o caça. E agora, falando em caça, tem um caça que acabou sendo cortado também do jogo. Não também se sabe o motivo, que é o tal do EC-17, o Hornet. Esse caça foi cortado do jogo, não se sabe exatamente o porquê. Algumas fotos dele podem ser encontradas nesse Pidja, principalmente dele carregando um emblema que futuramente seria a Newcom, segundo algumas concept charts. O EC-17 foi baseado no protótipo do caça F-18, o YF-17 Cobra. Uma teoria minha é que provavelmente eles acharam meio redundante você ter o YF-17 e o F-18 ao mesmo tempo naquele período. Mas vendo depois os outros jogos, como em Scobat 5, em que você tem várias variantes, ou até mesmo protótipos de alguma aeronave, eu acho que não pode ter sido isso. Quem sabe no futuro alguém da Project Chase, ou alguém do desenvolvimento do 3, não fale por que cortaram. E um outro caso também é um visualizador de modelos 3D. Esse jogo, o Ace Combat 3 na versão japonesa, possui um visualizador 3D de aeronaves e outros modelos, que ia ser implementado. Mas que por algum motivo ele ficou completo, mas inacessível. Nele você escolhe uma aeronave ou um veículo e observa ele. Além de trazer algumas informações a mais, como por exemplo, se o caça é stealth ou não. Mas isso também foi removido da versão final do jogo. Esse modo é muito similar ao que a gente viu em Ace Combat 2. Esse menu está dentro do jogo principal, mas está escondido por traje códigos. Para acessar ele eu vou deixar na descrição o link de como se acessa. E agora vem o caso que é bem famoso até, que eu até cheguei a mencionar rapidamente no meu vídeo de review da Ace Combat 3, que é o Appendisk. O Appendisk é um disco bônus do jogo, a qual acabou saindo no dia 26 de agosto de 1999, alguns meses depois do lançamento do Ace Combat 3 no Japão. Ele foi um disco bônus que veio junto com a trilha sonora, direct audio. Ele é um disco ao qual você pode criar um save quase completo. Ué, Nelo, como assim quase? Não é um save 100% completo? Então, o disco desbloqueia todas as missões e os caças do jogo. Mas não lhe dá a arma OSL, que é o Orbital Satellite Laser, que é um tiro de satélite que abate qualquer coisa com apenas um tiro e é praticamente 100% de garantia que vá acertar. Na minha versão americana você consegue ele tirando o A em todas as missões no modo difícil. Aparentemente também é possível fazer isso na minha versão japonesa, de acordo com alguns guias. Mas caso alguém quer arriscar tentar isso, mantém os saves separados de missões que você precisa pegar Rank D ou tomar alguma decisão e depois volta nelas e pega o Rank A. Além do criador de save, você também pode encontrar coisas como um tocador de músicas, visualizador das cenas animadas e um clipe especial ao qual mostra uma propaganda de alistamento da Yuppel e uma reportagem do X-49 sobrevoando o local da missão Ghost of the Past. Para usar o appendisco para criar um save você precisa ter claro o memory card vazio ou com blocos faltando, ir na opção Special Save Data, apertar o botão bola duas vezes e então trocar o disco para a versão japonesa e acessar o save que é chamado de Dead Copy com o modo Simulation. E também uma coisa que eu acho até interessante é que dentro desse Combat 3 ia ter aparentemente um modo Very Easy e Very Hard. Essas dificuldades, por incrível que pareça, acabaram sendo adicionadas a partir do Ace Combat 4, sendo o Very Hard algo como a dificuldade Expert ou Ace. Mas dentro do Ace Combat 3 existem esses dois modos, porém só acessíveis com o GameShark. Até onde eu testei não se tem uma diferença de dano tão grande entre o modo Hard e o Very Hard como podem ver no vídeo. Mas quem quiser dar uma testada e quiser comentar, aqui embaixo sinta-se livre para comentar, viu? E por último nós chegamos aqui no kit de imprensa. Esse kit de imprensa foi lançado um pouco antes também, a qual possuem algumas versões ainda não completas de diálogos, a qual ainda mostram retratos diferentes da versão final. São basicamente aqueles retratos ainda de personagem, quando o pessoal está fazendo concept art, essas coisas. E provavelmente eles acabaram deixando lá ainda como testes, enquanto não finalizavam, ver como que ficavam as medidas, essas coisas. Além também que você pode ver algumas imagens mais nítidas dos personagens também, inclusive eles até pegaram umas versões em uma baita, de uma qualidade alta. Além também de outras coisas. Eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhadinha também. E bem, isso daqui foi um vídeo aqui que eu até comentar aqui, sem roteiro, sem nada. Isso foi um vídeo um pouquinho rápido que eu queria fazer, pois eu não queria deixar vocês por hora sem conteúdo de Ace Combat, enquanto não sai a review do Ace Combat X2. Eu diria que até agora ela já está mais ou menos completa, falta colocar alguma coisinha aqui e ali, gravar coisas, etc. Mas talvez ainda demore um pouco, já que eu estou tendo que gravar as gameplays. Provavelmente agora em maio já deve sair. E esse ano vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar. Em todo caso, até vou perguntar aqui para vocês, se vocês querem ver mais algumas outras curiosidades da franquice Combat, como eu comentando, de conteúdo cortado de outros jogos também. Por mais que os outros não tenham tanto, é um negócio que eu possa ser um apunhalado. Ou até mesmo falar de betas, entre outras coisas, de outros jogos anteriores. E bem, agora eu vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo rapidinho mesmo que eu queria fazer. Como eu falei no início do vídeo, eu deixei na descrição aí, para quem quiser baixar. É um conteúdo muito difícil, inclusive. É um conteúdo que nunca, vocês não vão encontrar facilmente. Mas eu fiz esse compilado com os códigos de GameShark, os discos de demo e o Appendisk. Quem quiser baixar aí, testar, aproveitar também para fazer vídeo, gameplay, comentando alguma coisa, só vão. Bora espalhar esse tipo de coisa por aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, galera. Fui!